Avante, torcedor palmeirense! E aí, como vocês estão, rapaziada? Eu estou ótimo, é família palmeirense, isso aí! Pessoal, é o seguinte, algumas notícias que a gente tem hoje, trazendo pra vocês, atualizando aí a negociação do Scarpa, entrou mais um time na parada e eu acho que pode dar jogo, só que, sei não, a gente tem negociação do Scarpa, Palmeiras no Sub-20 e Jean-Pierre, beleza? Isso aí, família palmeirense! Caiu de paraquedas aqui, não conhece o canal? Vem aqui embaixo e se inscreve, vira o celular assim, tá assistindo assim, vira assim e clica no botão inscrever-se pra fortalecer, torcedor! É nóis! Comenta aí e deixa o like que é muito importante, o gostei! Tamo junto! Fogo no like aí, taca fogo no like, pessoal! Então, pessoal, a gente tem aí o time Sub-20, né? O pessoal já tá zoando pra caramba, porque começaram os memes, né? Óbvio! Palmeiras atropelar Corinthians pelo brasileiro do Sub-20, São Paulo ficando empático com o Fla. Palmeiras ganha de 3x0, praticamente uma sacolada, né? Fizeram meme falando que o Corinthians tá sem grana, vai utilizar a base, 3 pontinhos, a base do Corinthians, tomando de 3 do Palmeiras, né? Então, nessa quinta-feira, o Clássico de Corinthians e Palmeiras fechou o terceiro, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Isso não é importante, o Sub-20 já dá uma decolada, né, gente? Disputado em pleno Parque São Jorge e o Verdão foi lá, ó. Bateu na cara! O Débio foi com muita movimentação desde os minutos iniciais na Zona Leste, Zona Leste de SP, aqui perto de casa. As duas equipes tiveram boas oportunidades para abrir o placar, blá, 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 etc, e tal, uísca, sachês. Então, o que importa é que o Palmeiras, na base, ainda tá, cara, tá forte. Pegamos caras, ganhamos. Eu preciso, eu vou puxar, eu vou trazer a informação aqui pra vocês, como é que tá a tabela desse Campeonato Brasileiro Sub-20, tá? A América Mineiro ganhou, a América Mineiro perdeu do esporte, Vasco 1x1, São Paulo empatou e o Palmeiras foi lá e acabou com os caras. É isso que importa, pessoal. Grande vitória do Palmeiras no Sub-20. Isso é muito importante, fechou? Pessoal, não se esqueçam, se vocês querem ganhar aí a camisa do Palmeiras, estarei realizando o sorteio da camisa do Palmeiras. vocês cliquem aqui embaixo no canal do Sérgio pra vocês concorrerem a essas camisas, tá? Aí vocês se inscrevem lá, se inscreve aqui e estará concorrendo. Chegando a 100 mil até 31 do 10, tá valendo. Então se inscreve aí, beleza? Esse é o sorteio. Pessoal, então é o seguinte, ontem eu trouxe a informação que o Scarpa estaria negociando com o Vasco, com o Grêmio e na noite, numa live de um canal do Botafogo, eles trouxeram a informação que o Scarpa estaria, o Botafogo entrou no páreo com o Palmeiras pra negociar o Scarpa. A questão aí é que o Palmeiras, o Botafogo, a relação dos dois times, ela é ótima. Então o Palmeiras, ele provavelmente pode rolar uma negociação aí, se, se provavelmente pode rolar, né? Não, pode rolar uma negociação se o Botafogo pelo menos arcar com os custos do salário, né? Pelo menos é isso que a gente espera. O salário do Scarpa gira em torno de 700, 800 picanhas por mês. É muita, é muita grana, né? Porque aí tem aquilo, as luvas que estão diluídas, tem um monte de coisa que eles colocaram, né? Então tem isso daí. Umas 700, 600, 700 picanhas por mês. Na época, né, todo mundo achou que o cara ia jogar, ia rolar. Botafogo negocia por Gustavo Scarpa. É, é o que o pessoal tá cogitando lá, né? Botafogo inicia conversas com diretoria do Palmeiras para conseguir empréstimo de Gustavo Scarpa, ex-luminense até o final do Campeonato Brasileiro de 2020. É uma boa, é uma boa, não é ruim, sabe por quê? Porque se o Grêmio ficar de rosca, ficar de doce para contratar o Scarpa, o Palmeiras é melhor emprestar para o Botafogo, porque no Botafogo ele vai jogar independentemente. Também não vai emprestar todo mundo, não vai dar jogador para o Grêmio, né? Empresta o Botafogo, já tá o Vitor Luiz, empresta o Scarpinha da Massa aí, que não joga nada. Aí ele pega, quem sabe o futebol dele não melhora, ele se destaca, o Palmeiras usa o Botafogo de vitrine, porque é mais fácil o Palmeiras emprestar o jogador para o Botafogo e ele ter mais opções do que para o Grêmio. Se ele, no Botafogo, o pouco que ele jogar, ele será titular. No Grêmio ele vai precisar jogar para ser titular. Agora, o que eu queria trazer do Jean-Pierre para esse caso é o quê? O Jean-Pierre ele não jogou no final de semana. O pessoal estava falando, mas ele já está bom, ele já curou da lesão e tal. Aí veio o Portalupe e falou, não, a gente está segurando ele para ele não quebrar, para ele não estourar. Aquela coisa que é o mesmo esquema que a gente fez com o Gabriel Verão. O Gabriel Verão estava lesionado e ele ficou ainda 4, 5 partidas fora, que o Palmeiras segurou para ele e falou, como ele está voltando agora aos exercícios físicos, para não dar aquela explosão nos músculos dele e estourar o jogador, a gente segura um pouco mais o jogador e mais para frente ele entra e entra com calma, ele já com físico 100%. Então foi isso que o Grêmio pensou, aparentemente. Só que na mesma semana veio o Scarpa. O Jean-Pierre é um jogador novo, tem seus 18, 20 anos, ele é bem novo. Só que a questão é o quanto que... Será que ele vai render tudo isso? Ele tem um valor estipulado lá, 100 milhões, mas 100 milhões até o... Nossa, qualquer um tem aí 100 milhões da base. É, e é, tem mesmo. Qualquer um tem da base aí um valor alto. Você vê o Juan lá, o zagueiro que assinou com o Palmeiras, o filho do Narciso, tem 500 milhões lá no contrato dele. Então, o Palmeiras, ele poderia usar o Scarpa com moedas de troca, dar uma grana para ter o Jean-Pierre. Talvez o Grêmio tenha segurado por causa disso, porque o Portalupe gosta dele, mas pelo que o pessoal do DRS fala lá, o pessoal do DRS fala que não morre de amor por ele. Gosta, mas não morre de amor. Não morre de amor, não faz... Assim, não é um jogador exceção dele, que dá diferença, que muda tudo dentro do Grêmio. Não, não tem. Já o Scarpa, o Portalupe mesmo já conhece o Scarpa. Conhece do Fluminense, né? Então, é um jogador que poderia aí integrar muito mais a equipe, talvez até mais que o Jean-Pierre. Precisa ver como é que está a cabeça do treinador. Agora, em questão do presidente do Grêmio, ele, no final, ele negocia. Se o Palmeiras fechar, definitivo, o Scarpa, o Portalupe falar eu vou usar mais o Scarpa que o Jean-Pierre, ou você vende o Jean-Pierre para fora, mas eu quero o Scarpa aí. Ah, não, vamos negociar, vamos fazer isso aqui. Ah, então beleza. Aí o Palmeiras consegue. A questão do Botinha, do Botafogo, na jogada, é que o Anderson Barros é cria lá dos caras, né? Ele trabalhou muito tempo lá no Botafogo. Então, é um cara que tem uma transição muito forte no Botafogo. Então, lá com o presidente do Botafogo, com os diretores. Então, ele tem uma transição muito forte. Então, ele vai sempre tentar puxar jogador para o Botafogo. Vai sempre tentar. Agora, eu tenho que falar a verdade. Tudo bem, eu não vejo problema em prestar o Botafogo, mas pelo menos o cara tem que pagar aí 400, 500. 400, 500 picanha por mês, tem que pagar. Não adianta, vai doar o cara também? Vai doar o cara? Pô, não dá, né? Tudo bem, o Luxemburgo não vai aproveitar o jogador, não vai isso, aquilo, mas não vai dar o cara. Não é justo também, né? Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso. Pessoal, final de semana tem jogo, então não se esqueçam, Connect Plus, primeiro link aqui embaixo da Connect Plus, para vocês assistirem filmes, séries, jogos do Verdão, os melhores canais de entretenimento, esportes e filmes, né? Para vocês acompanharem aí e é muito barato, é muito barato. Vai por mim, vai por mim, eu tenho, chamo o Richard aí, clica aqui, vai estar aí, Connect Plus, chama ele e fala que veio do Cartinha, beleza? Então é isso, família palmeirense. Um grande abraço para todo mundo, tá? Eu estou anotando os abraços novamente, tamo junto. Preciso melhorar a minha estrutura aqui, já já ela já vai estar 100%, aí vocês vão ver, para 100 mil a gente já vai estar grandão, grandão e vamos comprar o Allianz Parque, comprar o Itaquerão, o Lixão, lá o nosso entulho e vamos para cima, beleza? Um grande abraço, vamos nessa e falow! Um grande abraço, vamos nessa e falow!